na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD, algodão doce, produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções, e bom, frangos assados todos os domingos, casa das anteriores. Eclipse Nerd, tá em novo endereço, agora, na Rua 5, no coração do Jardim São Paulo, celulares novos e usados, manutenção em computadores e assistência técnica em celulares, venha, faça uma visita, Eclipse Nerd, temos também pra você camisa de times, venha você para Eclipse Nerd, no coração do Jardim São Paulo, na Rua 5, o melhor atendimento, Eclipse Nerd, fale com o nosso amigo Tiago. Estamos em frente à Prefeitura Municipal, aonde foi visitada por bandidos, essa madrugada de domingo, aonde três L200 da saúde foram roubadas, e junto com elas também foi levado o guarda, que fica nessa guarida, e também o seu veículo. Com o guarda, as informações que chegam pra gente, ele está bem, já está fazendo depoimento, nesta manhã de domingo, já as caminhonetes, uma teve perca total, que encapotou, outra, os bandidos começaram a bater em porteiras as informações que chegou pra gente, e acabou, detonou toda a frente. Somente uma das três está inteira, está totalmente inteira. As outras, deu aí, uma deu perca total e a outra vai ter que fazer uma reforma. Então, são essas informações que colhemos aqui, na Prefeitura Municipal, que essa madrugada, bandidos visitaram aqui a Prefeitura Municipal, que levaram as três L200 da saúde, que já foram recuperadas pela GFROM. Informações chegam também que cinco pessoas foram presas por esse roubo. Como eu disse, o guarda que estava aqui, foi levado junto, ele já está bem, está dando depoimento, falando todo o ocorrido, e há outras informações que deixam as tristes, das três caminhonetes, apenas uma está inteira. Uma encapotou e a outra, bandidos foram batendo em porteiras, abrindo o caminho com ela, e ela está totalmente destruída também. Vamos aguardar mais informações e fotos que você vai ver como ficou essas caminhonetes. Bem, tá aí, essas são as imagens das caminhonetes de Miração do Oeste, que está na GFROM, onde aconteceu esse roubo na madrugada deste domingo. Tentamos entrar em contato com os responsáveis da Prefeitura, mas infelizmente não passaram maiores informações, então não gravaram também a matéria com o nosso canal na Mira do Cleito. Fica aqui as informações que colhemos, né, sobre esse roubo que aconteceu esta madrugada de domingo. Que queremos comunicar que o guarda passa bem, estava em choque, ele estava amarrado, mas está bem, o seu veículo também foi recuperado. Infelizmente, o que deixa nos tristes é que outros canais conseguem informações direto da Prefeitura, mas nós, infelizmente, não conseguimos, mas levamos para você a matéria correta em tempo real. Música Legendas por TIAGO ANDERSON